Chega ao fim a primeira temporada da nova série antológica da Apple TV+, Acima de Qualquer Suspeita. Na primeira metade desse vídeo, eu vou te apresentar essa série sem spoilers pra te convencer a dar play e depois eu entro na parte com spoilers pra gente conversar livremente sobre aquele final. Você que já assistiu, você quer trocar uma ideia? Vamos fazer isso. Mas calma aí, essa primeira metade é pra você que ainda não assistiu, eu quero te convencer, porque eu gostei muito. E assiste esse vídeo até o final, porque eu acho que você vai se interessar também. Se você ainda não viu, se prepare. Essa é uma baita produção. Acima de Qualquer Suspeita tem um formato que se aproveita bastante das normas, dos dramas jurídicos, para contar uma história envolvente e encabeçada por um elenco bem impressionante. Baseada no livro de Scott Turow, Acima de Qualquer Suspeita se passa em Chicago e é focada no promotor Rusty Savage. Rust é casado com a Bárbara e junto com o casal de filhos, levam a vida suburbana perfeitinha. Só que esse comercial de margarina logo é desestabilizado quando uma das colegas do Rusty é brutalmente assassinado e ele é enquadrado como principal suspeito do crime. E agora? Será que alguém que representa a lei é acima de qualquer suspeita? Ou o Rusty esconde muito mais do que aparenta? Eu sei, a trama da série não é exatamente uma novidade. O livro que serviu de base para adaptação televisiva já foi adaptado anteriormente para o cinema em um filme dos anos 90, estrelado pelo Harrison Ford. Eu até estava um pouco apreensivo para ver se a série iria manter o mesmo final do filme, mas se você já assistiu ao filme, não se preocupe, pode assistir a série sem medo porque você será surpreendido. Ao longo dos seus oito episódios, a série consegue não apenas revitalizar essa história que já foi contada antes, mas também criar um mistério atraente e cheio de reviravoltas. Todo episódio termina com um gancho, com um cliffhanger, e a narrativa intercala o drama da vida pessoal do Rusty e sua família com um desenrolar complicado da investigação e o julgamento do caso. Do lado da acusação, temos ali uma mistura de política e vingança pessoal encarnada na dupla Nicola de la Guardia e Tomimoto. O primeiro quer criar uma imagem pública forte, cobiça aquele cargo de promotor principal do distrito. O segundo tem uma mágoa, uma rusga pessoal com Rusty, que parece ter origens muito mais antigas do que o caso atual. E aqui já começamos o tsunami de questionamentos que vão brotar ao longo da temporada. Será que a acusação é totalmente imparcial no caso? Vou falar um negócio pra vocês. Eu gostei bastante da forma como o roteiro é muito eficiente em plantar dúvidas constantes na minha cabeça. Sabe o que parecia? Eu me sentia como se a minha lealdade estivesse sendo testada a todo momento, porque a princípio eu tinha muita certeza na inocência do Rusty. Não, não foi ele. É como se a série me obrigasse a apoiar um lado, já que bons argumentos lógicos eram apresentados. Para logo depois em seguida testar esse apoio com uma guinada de roteiro surpreendente. E essa guerra de argumentos lógicos ultra convincentes só funciona por dois motivos. O ótimo roteiro e as ótimas atuações, principalmente da dupla Jake Gyllenhaal e Peter Skarsgård. E tem uma curiosidade bem legal da vida real sobre essa duplinha que o diretor não sabe. Olha o choque. Você vai notar que por mais que se crie uma dinâmica conflituosa entre eles, a coisa é um pouco confusa, porque também existe muita química entre eles. É como se eles estivessem muito à vontade um com o outro, mesmo tendo uma relação de admiração e ódio. Mano, os dois são cunhados na vida real, mano. O Peter Skarsgård é casado com a irmã do Jake Gyllenhaal. Você acredita em... Com a Meg Gyllenhaal, acredita nisso, diretor? Caraca, eu não sabia. É por isso, Brasil. É por isso que os mano atuam tão bem. É inacreditável como essa relação familiar transparece na tela. Claramente, o Rusty não é tão inocente assim quanto se pensa. Assim como o Tommy também não é tão incorruptível quanto aparenta ser. É como se a dupla misturasse algo de suas vidas pessoais para extravasar o jogo de poder e manipulação que ambos fazem com as provas e com o júri do caso. Cara, é coisa linda de se ver. Coisa maravilhosa. Quem também brilha no elenco é a Ruth Negra e você que é fã de Preacher vai se lembrar dela. Eu amava ela em Preacher. A atriz irlandesa entrega uma bárbara cheia de camadas. Isso é muito importante porque a trama dela corre em paralelo com a trama principal e consegue cativar bastante. Bill Kemp encarna o Raymond Horgan como um fiel escudeiro, sempre apoiando o amigo Rusty, mesmo quando a crença na inocência dele é constantemente abalada. Eu adoro o jeitão meio ogro do Bill e aquela voz poderosa. Cara, o homem realmente parece ser um advogado competente. E o nosso querido O.T. Feng Bale dá vida a um dela guardia político, sempre tentando navegar naquilo que sirva para alavancar ainda mais a sua carreira, não só jurídica, mas também política. Eu curto muito o trabalho dele em The Handmaid's Tale, mas aqui eu confesso que talvez ele seja o elo mais fraco do elenco, sabe? Ele decidiu por uns maneirismos meio esquisitos, uma forma de falar, como se ele estivesse com água na boca, sabe? É um negócio... Não sei, fica uma atuação meio artificial. Não curti muito, não. Para quem gosta de uma boa história de mistério, muito bem filmada, muito bem atuada e muito bem escrita, que tem apenas David Kelly como produtor executivo, o maior nome das séries jurídicas dos anos 90 e começo dos anos 2000, acima de qualquer suspeita, é realmente imperdível. Eu vou te revelar a minha nota e depois entrar na parte com spoiler, então já dá like nesse vídeo, se inscreva, sabe por quê? Porque esse é um canal perfeito pra você que é um série maníaco, assim como eu. As melhores coberturas de séries, as melhores reviews, entrevistas, é tudo nesse canal. Se inscreva agora. Eu vou fazer valer a sua inscrição. Pode confiar. Minha nota para a primeira temporada de Acima de Qualquer Suspeita, 4 estrelas de 5. E lembrando que a série foi renovada por uma segunda temporada, mas será uma outra história, com outros personagens. É uma série antológica, sabe America Horror Story? É mais ou menos isso. Todo mistério é revelado ao final dos 8 episódios. Pode assistir sem medo. Baita produção. Mas vamos lá, vamos agora começar a parte com spoilers do vídeo. Sem dúvida alguma, existem dois pontos fortes nessa série. A habilidade em criar ganchos e a habilidade do roteiro em sempre criar dúvidas. E as provas desses argumentos são diversas. Rust realmente tinha um caso com Carolyn. Carolyn estava grávida, o filho é do Rust, e há também uma série de provas que mostram a obsessão do Rust por essa mulher. Fica quase impossível negar que ele está envolvido até o pescoço na morte dela, mas ao mesmo tempo, como diabos ele consegue se defender com unhas e dentes de que não é o assassino. O que ele mais fala nessa série é não fui eu que matei, não sou eu, não sou eu. Tem até um compilado disso no trailer, de tantas vezes que ele fala, verbaliza essa defesa dele. A zona cinzenta que existe entre os personagens do Jake Gyllenhaal e do Peter Skarsgård é um dos principais charmes da narrativa. A acusação e a defesa trocam de papel constantemente, utilizando as armas que estiverem ao alcance para destruir o plano de ação da parte contrária. E ainda bem que mudaram o final da série e não usar o mesmo assassino do filme. Seria bem frustrante. Eu achei, inclusive, que o David Kelly iria repetir a fórmula de Undoing, outra série dele de 2020, e o Rusty seria o assassino. No final, beleza, ele é o absolvido, mas ele também é o assassino. No filme dos anos 90, o Rusty só tinha um filho com a sua esposa, a Bárbara, bem diferente da dupla de adolescentes que aparece na série. E no filme, quem mata a Carolyn é a Bárbara, a esposa do Rusty. Quando chegamos naquele final da série e o Rusty se abre para a Bárbara, dizendo que se tornou cúmplice do assassinato, Yamahoa Carolyn, porque sabia que ela, sua própria esposa, tinha matado sua amante em um surto de ódio, eu já falei. Ah, não, vai ser o mesmo final do filme. Oh, como esse povo é preguiçoso. Mas eis que temos um twist. A verdadeira assassina é a Jaren, a filha de Rusty Bárbara, que ao saber que a amante do pai estava grávida, mata a mesma em um rumpante de fúria. Sim, eu concordo, foi algo completamente tirado do nada, com a clara intenção de surpreender quem já tinha assistido ao filme. E a minha primeira reação foi, opa, boa reviravolta, gostei. Mas depois, né, eu fiquei pensando, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. Por que mesmo o Rusty chegou à conclusão que só podia ser a sua mulher que matou a Carolyn? Ficou parecendo que ele chegou a essa conclusão muito do nada, ele teve uma epifania, opa, foi ela. Eu senti falta de algum elemento que apontasse para a casa dele, sabe, faltou encontrar alguma coisa ali na cena do crime que fosse uma seta para a casa dele, sei lá, a chave de alguma coisa, um pedaço de papel, alguma coisa, não sei, para ele poder chegar à conclusão que só podia ser a sua esposa, né, porra, isso aqui, isso aqui estava na minha casa, então só pode ser a minha mulher. Por causa dessa picuinha que eu dei nota 4 e não 4.5 e nem 5, mas mesmo assim continua sendo uma ótima produção. Me conta aqui nos comentários o que você achou da série e me conta qual é a sua nota para essa primeira temporada de Acima de Qualquer Suspeita. Não vai embora sem dar like, se inscreva no canal. Tchau.